Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, estamos na quarta semana da Páscoa. Hoje, bênção para acalmar a ansiedade. Está precisando dessa bênção? Então, prepare-se para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Kumaru, no Pernambuco, Deus abençoe vocês aí de Kumaru, que recebem as bênçãos, que rezam com o Padre todos os dias, que alegria, um grande abraço para todos vocês de Kumaru e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, O servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não vos falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, hoje eu quero começar a reflexão pelo final do Evangelho. Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja, inicialmente, Jesus pregava ele mesmo, era a pessoa de Jesus. Depois, ele passou a enviar pessoas em seu nome. Os evangelizadores, os missionários, Inicialmente, os doze apóstolos. Depois, a Bíblia vai falar de setenta e dois discípulos. E depois, a gente sabe, na igreja primitiva, vão surgindo os ministérios, os presbíteros, os diáconos, os episcopos. E assim, a igreja, ao longo desses dois mil anos, sempre foi sendo enviada em missão para ir em nome de Cristo, para anunciar Jesus ao mundo. E hoje não é diferente. Sacerdotes, missionários leigos, pregadores, religiosos, evangelizadores, evangelizadoras, que anunciam Jesus ao mundo. E Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, com todas as letras, quem recebe é aquele que eu enviar, a mim recebe. Ou seja, quando você recebe a palavra de um evangelizador, não é a ele que você recebe, mas o próprio Cristo, que vem através das palavras, da pregação daquele evangelizador. E Jesus continua, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Veja, filho, filha, É Jesus que garante a continuidade do anúncio do Evangelho. E de que forma isso acontece? Pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. É o Espírito Santo que conduz, que ilumina aqueles que anunciam Jesus. É por isso que nós não podemos esquecer jamais o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade, unção, moção do Espírito Santo, tanto mais seremos fiéis ao que o Senhor quer falar ao coração das pessoas. No início do Evangelho de hoje, Jesus está dizendo, o servo não é maior que o seu Senhor. O caminho do seguimento de Jesus é também o caminho do serviço. Há quem busque a religião para servir-se de Deus. Como assim, padre? Tem gente que procura a religião somente para receber coisas, coisas de Deus. Mas sem nenhum tipo de comprometimento, de mudança de vida, de conversão. É aquela pessoa que procura uma graça aqui, pede uma cura ali, busca um milagre a colar, mas sem adesão à palavra de Jesus e sem adesão ao projeto do reino de Deus. Geralmente, ele resume a sua religiosidade, vamos dizer assim, a um servir-se de Deus. Então, nós não podemos ficar neste nível de religiosidade. Seria muito superficial. Jesus, por diversas vezes no Evangelho, nos ensina o caminho do serviço como um caminho de felicidade. O caminho de servir a Deus, servindo ao próximo, como algo que nos dá uma verdadeira felicidade. Aí muitos ficam até em credo, mas como, padre, encontrar a felicidade em servir o outro? A nossa tendência é o quê? A gente querer sempre ser servido, não é? Por isso, as pessoas vão ter dificuldade em compreender esse mistério, essa realidade tão linda que o Evangelho nos ensina e que é real. Justamente por quê? Porque nós vivemos num mundo marcado pela lei do menor esforço, pelo viver para si mesmo em primeiro lugar, pela busca do conforto, do bem-estar, até mesmo o comodismo. Mas é justamente essas coisas que vão fazendo o quê? Vão atrofiando o ser humano. Atrofiando em todos os sentidos, físico, emocional, espiritual. Faça a experiência de servir. Faça a experiência de servir mais do que ser servido. Você vai ver o resultado surpreendente disso na sua vida. Sirva na sua comunidade. Sirva no seu grupo de voluntariado. Sirva no seu time de colaboradores. Sirva colocando a sua vida um pouquinho mais à disposição para que a vida das outras pessoas, de alguma forma, pela sua palavra, pelo seu serviço, pelas suas atitudes, possa se tornar um pouquinho melhor. O resultado disso é extraordinário. Não só na vida dos outros, mas principalmente na sua vida. É o próprio Jesus quem garante isso. Se o puserdes em prática, sereis felizes. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concedes e que sejamos uma vez mais visitados pela Vossa bênção, pelo Vosso amor. Hoje, Senhor, nesta bênção de saúde, eu vos suplico por todas as pessoas que têm sido tomadas de ansiedade. Hoje eu quero rezar pelas pessoas ansiosas. E se você é uma dessas pessoas, eu te incluo agora também neste momento de oração para que a graça de Deus, a bênção de Deus te visite neste momento. Senhor, eu te entrego a esta pessoa que reza comigo. Vós conheceis todas as coisas, sabeis o que ela tem vivido. Visitai agora, Senhor, onde quer que ela esteja. Acalmando a vida, acalmando o coração, acalmando a mente, a alma, o espírito desta pessoa. Vai tirando, Senhor, toda a perturbação. Vai tirando, Senhor, toda a agitação interior. Vai tirando, Senhor, toda a contaminação espiritual. Vai libertando, Senhor, de toda a opressão. E vai restituindo no ser desta pessoa a paz, o equilíbrio, a serenidade. Curai-a e libertai a Senhor de toda a ansiedade. Concedei ao coração desta pessoa confiança e esperança para que, livre das perturbações interiores, ela possa perseverar na fé, nos seus ideais, nos seus projetos, em meio às situações em que ela está vivendo e que vencerá no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É que vos pedimos que desça sobre você esta bênção de Deus Todo-Poderoso, acalmando toda a sua ansiedade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Olha, chegou o mês de maio, mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora de Fátima, e eu estou iniciando hoje a novena Nossa Senhora de Fátima. O meu convite especialmente para você fazer comigo esta novena pelas minhas redes sociais. Quem você quer colocar no Imaculado Coração de Fátima nesta novena? Venha fazer comigo e receber as graças de Deus por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Receba o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, reze comigo a benção da noite, amanhã estamos juntos na benção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.